Mesh é uma nova inteligência artificial onde você consegue gerar um personagem completamente em 3D e texturizado com apenas um texto. Eu já mostrei aqui no canal uma inteligência artificial onde você cria objetos e ela é muito boa para objetos. Agora eu vou mostrar para vocês essa que cria objetos também, mas eu não achei tão boa para objetos, achei boa para personagens e fica muito legal, vocês vão se surpreender. Eu sou o Igor Pereira e bem-vindo ao mundo artificial. Antes de começar eu peço para vocês clicarem aqui nesses 3 pontinhos do Google Chrome, aí vocês vêm aqui em configuração, depois disso vem aqui em sistema e liga a aceleração de gráfico. Porque se vocês não ativarem isso aqui, eu mostrei para vocês na tela, não vai funcionar a inteligência artificial, tudo bem? Essa aqui é a Mesh, muito legal, interessante, aqui você pode ver várias criações de objetos, de personagens, olha só como é praticamente perfeito a criação dos objetos 3D aqui, tudo bem? Então é bem interessante, dá para estar gerando muita coisa legal e tem o foco em personagens. É lógico que você pode estar criando aqui objetos também diferenciados, mas a outra inteligência artificial que eu mostrei em outro vídeo, acho ela bem melhor para criar objetos mais simples. Essa aqui já está conseguindo criar aqui, olha, personagens para você pôr em um jogo ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Você precisa de uma assinatura ali para estar completando quase perfeito, mas é até que baratinho para você estar conseguindo. Você não pode baixar esses objetos dessas pessoas que geraram aqui, mas você pode estar criando de graça aqui vários objetos e estar colocando e baixando, tá? Você só não pode baixar dessa lista pública aqui que as pessoas deixam público, mas você pode estar gerando aqui os seus objetos, tá? Então você vem aqui, ó, na esquerda, texto para 3D, tudo bem? Você pode estar usando o alfa ou o beta, tá? O alfa aqui, olha só que interessante, ele tem vários outros recursos, tá certo? E ainda não estão liberados, tá? Mas olha só que vai ter aqui, ó, estilo japonês anime, então vai ter uma textura mais anime, bem parecido aí com jogos como Genshin Impact, por exemplo. Vou colocar na tela aí para você que não conhece, né? Esse voxel aqui que é mais uma coisa pixelada, um modo mais realista, né? E entre outras coisas aqui, né? Para você vai estar disponível o modo beta, tá? Que nós temos aqui, eu já tentei fazer aqui, olha só, uma coisa mais para o realismo, tentei fazer aqui uma mesa com algumas decorações roxas, né? E aí ele fez isso aqui, tá? Como eu falei para vocês, para objetos eu não gostei nele, mas para personagens achei bem legal até, tá? Você pode usar vários estilos aqui, tá? Esse aqui ele vai tentar ir mais para o realismo, esse aqui ele vai para o low poly, para quem não conhece o 3D, é algo com poucas vértices ali, né? Poucos polígonos, né? Então vai ser um 3D mais simplesinho, mas também é um estilo bonito, tá? Tem jogos e animações que são feitas só de low poly. Temos aqui o estilo cartoon e temos o estilo automático. Vou tentar deixar agora no estilo cartoon, vou tentar fazer um de cada aqui para vocês verem como fica o mesmo prompt, né? Vamos fazer um personagem aqui, vamos desenvolver um personagem? Então eu escrevi aqui um homem ruivo de cabelo punk e jaqueta amarela de calças verdes com botas amarelas, tá? Isso aqui para quem não conhece um dos personagens aí do meu canal, né? O Carlos Smith, um dos personagens aí que um dia vou estar fazendo stories, essas coisas dele só para quem é aqui do canal, para os nossos alunos, enfim, né? Ele é um personagem do meu curso, né? De inteligência artificial, que eu utilizo ele para ensinar a criar ebooks, essas coisas, né? Então vou estar clicando aqui, ó, gerei ele, certo? Aqui, ó, para quem já conhece nosso canal já sabe o que é uma seed, você pode estar guardando a seed do seu desenvolvimento, a gente vai ver aqui. Então vamos gerar aqui estilo cartoon. Aqui são os negativos prompts, onde eu posso escrever o que aparecer de ruim aqui, eu posso colocar aqui para tirar do prompt. Então, primeiro você gera um personagem, um objeto, aí você vê o resultado, vê as coisas que estão dando errado e coloca no negativo, tudo bem? Aqui embaixo, tá? Se você quiser estar vendo, nesses dois botãozinhos tem extra prompts. Se você clicar aqui, você pode colocar uma imagem, certo? E aí ele vai descrever esse personagem aqui. Vou pegar uma imagem aleatória aqui que eu tenho. Peguei essa personagem minha aqui, que eu gerei aqui no meu canal também, né? Olha só, você pode gerar um prompt a partir de uma imagem também, caso você tenha aí já um personagem e etc. Você já pode estar pegando ele, uma imagem dele, colocando aqui para estar gerando um prompt ali em cima para você, certo? Mas eu acho que é melhor você mesmo estar fazendo, mas caso que ele está fazendo isso, né? Clicando aqui nesse primeiro, tudo bem? Nesse primeirinho aqui. Ele vai gerar aqui, olha só, ele gerou aqui um prompt. Só que, olha, perceba, ele gerou e ele descreveu o fundo também, tá? Então faça um personagem sem fundo, né? Porque ele está descrevendo aqui o fundo também. Eu não vou usar essa, só estou mostrando para vocês. E aqui temos aqui a prompt library, que é o que é isso aqui? São palavras-chave que você vai clicar aqui no seu prompt no final. E aí você pode pôr aqui, olha, no final, olha, estilizado, tá vendo? Aí vai aparecer estilizado aqui. Aí, olha, aí você, aqui tem outros jogos, né? Coisas de jogos, então isso aqui vai servir mais para quem entende mais de jogos, né? Vou pôr aqui sci-fi, né? Aí você vem aqui, olha, clica aqui, estilizado, tá? Então ele vai colocando as tags ali, né? Aí aqui, olha, caracterizado, você pode pôr aqui, olha, a pose. Vamos colocar a T-pose, né? Para ele aparecer com os braços abertos, para a gente colocar os ossinhos nele para mexer nele, tá vendo? Então isso aqui são prompts prontos, são palavras-chave para estar gerando aí o seu personagem, ó. Full body, né? Porque eu quero de corpo inteiro, né? E aí pronto, ó. Coloquei isso aí, acho que já está o suficiente. Vou estar gerando para ver o que acontece, tá? Cliquei em gerar. Você vai gastar 5 créditos, tudo bem? Mas você começa aí com 200 créditos, tá? Eu já gastei aí, já usei bastante aqui, já criei algumas coisas para testar o site, etc. Para aprender a mexer nele, porque ele tem como base o StepdFusion, então eu já estou acostumado, tá? O StepdFusion que faz isso aqui, tá bom, pessoal? Então aprendi rapidinho para ver se realmente a base é o StepdFusion, etc. Dos recursos próprios deles. E aí, olha só, né? Já está gerando aqui. Ele vai começar a gerar aqui. E olha só que legal aqui nós temos o nosso personagem. Você clica nele aqui e ele vai aparecer aqui no canto direito da tela, tá, pessoal? Lembra de ativar o que eu falei para vocês. Olha só ele aqui, ó. Bem simplesinho. Não é Ultra HD ainda, tá? Vamos escolher aqui o melhor para a gente finalizar ele. Olha só. Vamos escolher um aqui. Gostei mais desse aqui. Então escolhemos esse aqui, certo? Eu já refinei ele ali, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Escolhi esse. Aí você vem aqui nas configurações e aí clica aqui em Height, né? Para você estar refinando ele no máximo, tá? E aí você vai refinar a textura do personagem. Lembrando que a gente escolheu Cartoon para estar gerando. Então ele ficou, por isso que ele está com esse corpo um pouco menor, certo? Olha só que legal como é que fica. Depois de você refinar, ele fica com a textura bem mais legal. Dá para enxergar bem mais dele, né? Claro que para estar detalhando você precisa do Pro aqui, ó. Como aqui, por exemplo, mostra ele consertando o olho, né? Deixando umas coisas características, né? Mas aí isso aqui é mais para o futuro, né? Vamos primeiro aprender, mexem com o que dá para utilizar de graça, né? Enfim, ou já paga, no caso você já mexa com o 3D, isso aqui vai ajudar muito, né? E aí olha só que legal. A gente pode vir aqui, ó, primeiro ícone e clicar nele para a gente ver os polígonos dele, ó. E a gente tira aqui para tirar o material. Então olha só como é o material, né? Pode ver como ele está em triângulos, né? E aí a gente pode retopolizar isso aqui, né? Mexer na mecha dele, né? Então a gente vem aqui em Mesh Setting de triângulo. Eu vou colocar em quadrados e vamos nos polígonos. Vamos deixar mais leve esse objeto 3D, tudo bem? Olha só que legal. Vamos diminuir pela metade e vamos aplicar aqui para vocês verem. Cliquei em aplicar. Então olha que legal aqui, ó. Refinei ele e olha só como ele ficou bem mais característico, bem mais certinho os polígonos. Olha só como já está bem mais limpo, né? Olha só, os personagens só tem duas mil faces e mil vértices. Olha só, está um personagem bem, bem levezinho mesmo, tá? Ele acabou perdendo aqui o sapato que ele tinha, mas tudo bem, né? Ainda está um personagem bem legal. Bem, você pode agora clicar aqui, ó, em Textor Settings para mudar para PBR e PBR, na verdade, para colocar a iluminação aqui e modificar aí a textura, tá? Eu vou deixar ele em Color mesmo, tá? Mas se você quiser deixar em PBR aqui, ó, Background, a gente pode deixar rodopiando a luz, né? Para vocês verem como é que está o personagem, tá? Depois é só desativar aqui, né? Já que não quer rodopiar aqui, ó, acho que deve ser só para o Pro, né? Mas aí você vem aqui e deixa em Color mesmo, tudo bem? E aqui você baixa o objeto. Mas agora eu vou gerar mais quatro aqui para vocês verem como vai ficar, né? Nesses outros estilos. Vou gerar aqui um automático, vou gerar aqui um realista e vou gerar aqui um low poly. Então, olha só que legal. Ele gerou aqui, gostei desse, vou estar refinando esse low poly. Coloquei aqui o realista. Ele gerou aqui, ó, vários, né? Diferentes, certo? Mas a maior diferença que você vai ver vai ser na refinação, tá, pessoal? Aqui você não vai ver tanta diferença assim. Mas, ó, dá para ver algumas coisas. E gerou outro cartoon aqui. Quando você coloca no automático, parece que ele observa o prompt, tá? E escolhe um automaticamente. Eu não tinha usado automático ainda. Então, acho inútil estar usando automático, tá, pessoal? Escolha um estilo diretamente. Esse botão aqui está bem ruim, porque se for para deixar automático para escolher um desses estilos, é inútil, tá? Ele vai gerar só uma coisa aleatória, tá, pessoal? Então, escolha um dos três aqui, certo? Porque eu gostei dele, mas vou deixar aí. Refinando, vou mostrar mais do site para vocês, tá? Então, essa é a parte. Caso vocês tenham gostado de uma geração dessa aqui, por exemplo, né? Vocês podem estar clicando neles. Vocês vão ver aqui que fica aqui uma seed, né? Para quem já sabe mexer na seed, é a mesma coisa. É só você ativar aqui a seed. E aí ele vai sempre gerar aqui personagens similares a essa seed. Você pode modificar esse prompt, tá? Não mantenha o mesmo prompt, porque eu acredito que vai ficar o mesmo personagem, tá? Então, aí você gere de novo ele, tá? Então, se ele der algum erro, der alguma coisa bem errada, igual aconteceu comigo aqui, né? Que ficou esse personagem aqui sem os pés. Eu posso tentar gerar de novo aqui o personagem com a mesma seed. Tentar pegar o mesmo e refinar novamente, tá? Com a mesma seed, tá, pessoal? Então, a seed serve para isso. Para você refazer um resultado que você curtiu, tá? Então, esse aqui eu vou pôr aqui daqui a pouco no vídeo em um programa aí de 3D, né? De videogame, de um Real Engine, por exemplo. Vou pôr ele para vocês verem ele se mexendo. Mas vamos ver aqui mais do site. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui o Image to 3D, tá? Que é uma coisa nova aqui do site. Esse texto, é... Text for Vaxon, né? Para fazer personagens, ó, low poly, olha só. Eles ficam bem low poly mesmo, tá? São personagens bem pixelados, certo? Esse aqui ficou o mais bonitinho que eu fiz, tudo bem? Então, é mais para esse estilo aqui, tá, pessoal? Então, esse aqui é bem simplesinho, se quiserem estar vendo. Mas o que a gente vai ver agora é esse aqui, ó. Uma imagem para o 3D. É bem legal. Eu já utilizei. Você coloca uma imagem aqui. Vou pegar uma imagem que eu fiz aqui na inteligência artificial. Olha só. Peguei aqui, fiz esse personagem na inteligência artificial. Tá bem simplesinho, certo? Ele é um personagem bem simplesinho. Por quê? Porque se você colocar muitos detalhes, vai ficar estranho. Mesmo assim, esse aqui eu já estou achando que vai ficar estranho, porque ele tem uma cabeça grande. Mas eu fiz para testar para vocês verem mesmo, tá? E aqui é para você dar um nome para ele. Quando eu entrei aqui para testar o site, eu pensava que isso aqui era para gerar um prompt. Mas não. Vou por aqui, ele, mundinho. Ele é um mundinho artificial. Vou clicar aqui em gerar. E aí ele vai começar aqui a gerar. A partir dessa imagem, ele vai começar a gerar um objeto 3D. Então, você pode por aqui não só personagens, tá? Cadeira mesmo, a foto. De um objeto, né? Fazer ali na inteligência artificial um objeto. Enfim, dá para fazer muita coisa legal. Tá? Vamos ver aqui o resultado. Então, aqui ficou pronto o nosso mundinho. Vamos ver como é que ele está aqui, o 3D dele. Vamos clicar aqui nele. E aí ele vai aparecer aqui. Olha só. Ficou engraçado, mas ficou perfeitamente atrás, né? Ficou circular, né? É isso que eu estava falando para vocês. Dependendo do que acontece e de como é a frente, ele entorta para cá, tá? Mas nada que não dê para resolver. Se nós viemos aqui, a gente pode ver aqui as vértices deles, ó. Tá vendo aqui? Do objeto 3D, nessa primeira aqui. Aqui sem o material. Aqui é o objeto 3D. Vemos aqui, ó. Em Mesh Settings. E vamos diminuir aqui, ó. E vamos colocar em quadrados, né? Vamos fazer a mecha deles ser mais quadrada. E vamos diminuir os polígonos. Sempre é bom para deixar a mecha bem mais leve. Porque, ó. Tem 17 mil vértices e 29 mil faces. E agora caiu mais para a metade. Olha só como ficou bem mais limpo o nosso personagem. Até ficou mais bonito de olhar também, né? Tá bem mais legal também, né? Ele criou uma textura aqui atrás, né? Nada que não dê para modificar na própria textura aí, né? Mas olha só que legal. Ele fez basicamente... Era para fazer uma bola aqui, mas não fez, né? Porque ele quis fazer essa parte aqui do olho, né? Mas eu só fiz para mostrarem para vocês, tá? Dependendo do que você cria aqui e coloca de imagem, Ele vai gerar algo bem melhor, tá? Mas isso aqui ainda é no começo, tá, pessoal? Isso aqui ainda... Se já está fazendo isso aqui agora, imagine depois. Então é um conhecimento muito bom que você está vendo. Então é isso. Coloquei aqui o nosso personagem aqui nesse site, Que é a Mixama, onde você consegue colocar os personagens 3D, né? Ficou praticamente perfeito, né? A única coisa que está errada aqui é essas duas mechas que estão grudadas, né? É bem comum isso aqui, tá? Você pode estar modificando, né? Quem mexe com isso aqui vai estar modificando. Mas eu vou estar fazendo aí, colocando ele depois em um jogo, tá, pessoal? Vou colocar ele dentro de um jogo, de uma animação 3D, Para vocês verem uma animação 3D totalmente feita com inteligência artificial. Depois eu vou fazer aqui para vocês também, né? Aqui ele não está com textura, infelizmente, porque não dá. Mas aqui já dá para ver como é que ele fica, tá, pessoal? Então é bem legal. Já está vendo como a inteligência artificial está chegando. Olha só o que ele já gerou. Já tem textura, como a gente viu lá no Mesh, né? Que é esse aqui, né? Que é essa textura aqui. Basicamente já está da mesma forma, se movimentando do mesmo jeito, tá, pessoal? E já está se movimentando da mesma forma, tá? Então é bem legal isso, bem interessante. Se você quer aprender mais de inteligência artificial, quer se aperfeiçoar, quer se profissionalizar com geração de imagem, quer saber mexer com inteligência artificial, que você tem que saber como se comunicar com a inteligência artificial. E nós temos nosso curso de inteligência artificial completo, de geração de imagem, geração de música. E você também pode pegar ali alguns módulos separadamente. É só conversar comigo no WhatsApp, tá? Vou deixar o link aí do nosso site na descrição. E lembrando, gente, tem cursos aí surgindo até de faculdade, tá, pessoal? Que eu estou vendo, fui atrás para ver como é o conteúdo. É bem inferior ao nosso conteúdo aqui do nosso canal do YouTube, para você ter ideia, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa bem alarmante na minha visão, tá? E é por isso que eu estou indo atrás de mais certificados para o nosso curso. Nosso curso já tem um certificado de conclusão de curso, mas eu quero ter um certificado que faça ter um peso maior. Então nós vamos ter também, pessoal, um certificado do MEC, tá, pessoal? Você acha que é o melhor curso aí, porque a maioria dos que eu vi, fui atrás para ver de pessoas grandes, faculdades grandes. E, gente, está bem ruim. O nosso curso ensina bem, tá? E o nosso canal é melhor do que essas faculdades aí, sendo bem sincero com você. Então cuidado aí aonde você vai, tá? O nosso site está aí. Se você quiser falar comigo, é só falar quando você quiser. O link do WhatsApp também para você me chamar. Eu vou estar te atendendo pessoalmente. É só vir aqui e falar comigo no WhatsApp, tá, pessoal? Então acessa os cursos, está com uma promoção bem legal para você lá no nosso site, tá bom? Ou fala comigo, se achou caro, vem falar comigo. Vem pegar ali os módulos separados. Vem falar comigo para a gente ver o que você quer. E é isso. Veja esse vídeo aqui que nós fizemos ontem. Está bem interessante. É uma nova inteligência artificial que faz tudo. Menos 3D, né? Mas tudo em relação à geração de imagem ela faz. Mas tudo em relação à geração de imagem ela faz. Mas tudo em relação à geração de imagem ela faz. Mas tudo em relação à geração de imagem ela faz.